Hoje, galera, buscar uma boa opinião de caiaque está cada vez mais difícil. É muita gente falando de coisa que não sabe, ditando uma experiência que nunca teve. E foi numa dessas daí que, cara, troquei um caiaque bom pra caramba, né? Que é o Hulk pelo caiaque líder. Acompanha o review aí pra você ver aí como é que foi essa história aí. Salve, galera! Eu sou o Leandro Espartano. Seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vai se inscrevendo aí, ativando o sininho pra receber todas as notificações. Review de caiaque hoje. Vamos falar aí do Hulk, né? Da milha náutica. É um baita de um caiaque. Galera, o caiaque tem 3,90 metros. Quase 4 metros. É muito grande. Uma capacidade de 190 kg. 80 cm de largura. Ele é bem estreito, né? Deve ser o caiaque a pedal mais estreito aí do mercado. E pesa 29 kg. Rapaziada, eu me arrependo amargamente de ter pego o Hulk e ficado com ele no máximo 5 dias, 7 dias só. Foi o caiaque mais rápido que eu já passei até hoje. Porque quando eu peguei o Hulk, alguém comentou que o líder tinha mais estabilidade, que o líder era mais rápido, que o líder era mais veloz. E, rapaziada, pô, comprei esse peixe aí que me venderam errado. Acabei passando o Hulk. Nem aproveitei ele direito, nem usei. É um caiaque, assim, pra entrar em local calmo, local abrigado, pra cobrir grande distância. Ele é um caiaque bem melhor do que o líder no remo. O líder no remo, pelo amor de Deus, é uma banheira que tem que ter disposição e muita raiva pra tirar do lugar. Enquanto o Hulk já navega bem pra caramba. Ele é bem estreito, então faz ele navegar bem melhor, embalar rápido. E ele tem várias vantagens em relação ao líder, né? O líder pode ganhar no conforto e no espaço interno. Mas o Hulk carrega mais tralha. A posição do pedal do Hulk recolhido é melhor que a do líder. Porque, enquanto o pedal do líder trabalha muito ali na frente, em cima de onde o pescador embarca, desembarca do caiaque, o pedal do Hulk, ele já rebate e fica lá na proa. Então, o pedal fica lá na frente. Não atrapalha em nada o pescador pular, o pescador ficar em pé, né? Caso ele quer fazer uma pescaria em pé, ele levantar o pedal, jogar o pedal lá pra cima da proa e ficar em pé, tranquilo. Então, isso aí era uma vantagem muito grande em relação ao líder, né? Sem falar também que o espaço interno ali dentro, depois da cuba, do Hulk é muito maior. Enquanto o espaço do líder, né? É otimizado ali na frente, o Hulk ainda tem aquele espação todo. Cabe muita coisa, muita tralha ali dentro. Ele tem uma pega, assim, maneira pra transportar, pra carregar. Galera, me pergunta muito se eu sinto falta, se eu pegaria de novo. Pegaria, galera, pra poder usar na Baía de Guanabara, entrar num local mais calmo, né? Tentaria botar um pedal aí paralelo, um motor. Galera, usa muito com motor. Prova do que eu tô falando que o Hulk é um baita de um caiaque, é que você pode observar na OLX, desapega, galera. Quem tem Hulk não vende, não troca. Enquanto tá cheio de cast, enquanto tá cheio de torque, cheio de líder, até o Iron, né? Eu tô espantado como é que o Iron tá sendo tanto passado pra frente rápido, né? O pessoal jogando pra frente. E o Hulk não, o Hulk, quem pega o Hulk se apaixona, não vende. É pau pra toda obra. Bota pedal, bota motor. É um caiaque aí que a galera gosta pra caramba. Então, você que tá pesquisando aí um caiaque aí, bom, né? Pau pra toda obra, pode adquirir que é um caiaque que você vai se dar bem. Os percalços, né? Em relação à qualidade, cabo de aço, tudo isso aí, pá. Isso aí eu já falei em outros vídeos, você pode pesquisar aí na playlist aí. O que der pra melhorar ali, a gente também colocou já alguns vídeos aí, né? Porque no Brasil tá difícil fazer um caiaque assim, perfeito. O caiaque no Brasil, a maioria deles, só fica melhor depois que o cabra mete a mão. Qualquer caiaque nacional, você compra ele. Se você não for lá colocar duas alças, como é o caso do Shark, o caiaque não fica bom. Você compra o Tunapro. Se você não for lá botar silicone nos parafusos, não fazer umas espera, né? Pra as varas ficarem penduradas, o caiaque não fica bom. Se você não ajudar a tampar algumas caixas, né? Alguma estampa de inspeção. Se você não ajudar a fazer algum tipo de bricolagem pra dar uma melhorada no assento. Não é nacional. Todo caiaque nacional só fica melhor depois que você, que eu, botamos a mão nele. Então esse é o feedback. Qualquer dúvida, comenta aí. Valeu, galera? E quem é dono do Hulk, fala aí se eu tô falando mentira. Comenta aí. Um abraço forte, galera. Um abraço forte, galera.